Seja bem-vindo hipocados, hoje galera trazendo mais um vídeo de off-rame, como vocês sabem Gaara vai ser lançado em breve, vai vir junto com o Place of Eidolon cara, e pra você ganhar esse off-rame é muito simples, eu tô fazendo um sorteio aqui no canal desse off-rame completo, até porque vocês sabem que quando for lançado o Place of Eidolon, vai vir apenas no mercado do jogo e depois, quem sabe de uma semana após o lançamento do Place of Eidolon, lance a cache completa desse off-rame que parece ser muito forte, então pra participar desse sorteio é muito simples, basta apenas você deixar o like no vídeo, inscrever-se no canal e entrar no Discord pra votar e participar do sorteio, isso tudo é muito simples galera, o link do Discord está na descrição e nos comentários, e se esse vídeo chegar a 400 likes, vai ter mais 2 Gaara, então mano, não perde essa oportunidade, pois esse off-rame na primeira semana vai ter apenas na loja do game cara, boa sorte a todos e obrigado por assistir, acompanhe o canal porque todos os vídeos de off-rame é um sorteio, você apenas com um like pode ganhar um Prime, valeu, falou e fui!